Tchau a tutti e bem-vindos ao Viva Toscana. Hoje, na verdade, Viva Toscana está fazendo um pulinho fora da Toscana. Hoje, Viva Toscana vai virar por um pouco Viva Emilia Romagna, porque hoje nós vamos conhecer um produto típico desta região italiana. Um produto que todo mundo já provou, seja na Itália, seja no exterior. É, com certeza, um dos produtos gastronômicos italianos mais conhecidos no mundo. Estou falando do Parmigiano Reggiano. Buongiorno a tutti. Aqui são agora as 6 e 10 da manhã. Eu acabei de sair da nossa casa da montanha. Estou acompanhando um nascimento do sol incrível. Estou saindo, assim, cedão neste dia de férias de verão de agosto. Não é agosto... Fim de agosto, não. Só no dia 30 de agosto. É fiozinho agora. Só está 10 graus às 6 da manhã. E eu estou retornando num lugar que eu estive com vocês algumas semanas atrás. Que vocês adoraram, amaram e me mandaram várias perguntas. Querem saber mais sobre esse lugar. Eu também quero saber mais sobre esse lugar. Então, hoje eu estou retornando no caseificio de Parmigiano Reggiano. No local onde se produz um dos queijos italianos e internacionais mais famosos do mundo. O Parmigiano, traduzindo para o português. Embora não esteja a mesma coisa, Parmigiano e Parmigiano. E a gente vai descobrir o porquê. E quem irá me acompanhar e nos guiar nesta viagem pela produção de Parmigiano Reggiano será Domenico, produtor e socio da Queijaria 993. Olá Domenico, é um prazer. Então, estamos aqui. Vamos fazer um passeio ao casaificio. Nós temos acabado as mucas. E vamos ver... Eu vi o camion, eu vi encroçado enquanto vim. Você vem para o pôr o pôr o pôr o pôr o pôr. Sim, infatti. Porque para você agora não é tão tão rápido. Para mim sim. Sim, para mim não. Porque agora é já das 4 da manhã que estamos em pé. E então, nós começamos a fazer a manhã às 5h30. E agora temos feito. Agora é venido para ir à casaificio para levar o formato, para fazer Parmigiano Reggiano. Eu sou curiosa, vamos. Mas antes de irmos à queijaria para ver ao vivo a elaboração do Parmigiano Reggiano, em todas as suas fases, iniciemos a nossa viagem conhecendo melhor o seu território de produção, onde vive e se alimenta os animais. Então, Domenico, estamos aqui neste posto magnífico que vai portar a você, onde temos parte da vista do território da montanha, onde vem o produtor do Parmigiano Reggiano. Apenino Tosco-Emiliano. Vou falar em português para fazer uma introdução para vocês sobre o território do Parmigiano Reggiano, porque não é um queijo que pode ser produzido em qualquer lugar da Itália. Ele é produzido dentro da região da Milha-Romanha, que é uma região italiana ao norte da Itália, próxima à Toscana. E ela abrange o território de três províncias, que são Parma, Rede Emília e Módena. Depois, uma parte de Bolonha e uma parte de Mantova. Então, essa é a área de produção do Parmigiano Reggiano. E nós, dentro dessa área, estamos numa parte ainda mais restrita, que é a zona de montanha, e que corresponde a mais ou menos 20% do território total do Parmigiano Reggiano. E aquilo que eu queria saber do Domenico é qual é a diferença, o que tem de especial do queijo que é produzido aqui em cima, na altitude, daquele que é produzido na pianura. O fato é que nós, em montanha, temos um 40% de despesa em mais do que a pianura, porque, como se pode ver, trabalhamos em pendios brutais, basta guardar esses pratos que estão aqui. O coragem é migliore, porque não temos inquinamento, não temos nenhum tipo de sporcia em giro, e essa é uma coisa importante. a área é melhor, o coragem é melhor, mais saboroso. Talvez, com pouca produtividade, com a pianura, porque tem mais proteína em mais do que aqui, porque tem mais sol. Nós estamos aderindo a fazer produtos de qualidade de montanha, como a lata, porque usamos tudo quanto o foragem de montanha. É tão importante a produção de montanha que o consorcio Parmigiano Reggiano criou até mesmo um selo específico para alguns queixos que são produzidos aqui. Quale são as características que o casifico deve ter para obter esse selo? Nós temos um disciplinário onde não podemos absolutamente comprar o foragem de fora, nem mesmo da pianura. Deve ser tudo quanto produzido em montanha. Esse certificado faz sim que nós possamos o produtos de montanha com o produtos de montanha, onde temos vindo também com o grolles d'oro, com o medalhas d'oro, onde te faz ver que o produtos de montanha é muito melhor, há características que não são iguais a que da pianura, assolutamente. Aproveitamos que estamos com o açúcar e vamos ver em casa, 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 em casa. Ao centro da imagem, nós vemos a Queijaria 993 e todas as fazendas associadas. No total, são 20 sócios e produtores de leite que ficam todos nos arredores da queijaria. A fazenda mais distante de todas está a 40 km de distância e seu leite chega na queijaria em cerca de 1h20, tempo que entra dentro do limite estabelecido pelo Consórcio Parmigiano Reggiano de, no máximo, 2h. Agora que já conhecemos o território, vamos visitar duas dessas fazendas que criam as raças especiais para a produção do Parmigiano Reggiano. Esta é uma sala libera, onde uma nova geração, modificada, praticamente da uma estrutura velha, é sido modificada, portada a uma estrutura libera, onde as mucas são livres, e lá há uma espada que se faz grata. Vê? Olha lá! Olha lá! Se pulem da sol. Que alegria! Vão da sol. Vão da sol. Sim, sim. Vão da sol. oxigênio. Vão da sol. 3zen. 5zen. Comunidade dessa. Você pode darändern todo o que crag nas bem. P, não Еm sem nunca do lado. Nesse quick. praticamente hanno essa é a corsia de alimentação depois de dentro a corsia de repouso que são as cucetes que você vê lá onde vão dormir lá é o seu letto a mucca vai no seu letto vai no seu posto para poder dormir e dormir uma vez a monte e mandamos fora do Pascolo eles têm tempo 12 horas de repouso porque praticamente se faz a mucca da mucca do mattino até a mucca da sera passam 12 horas em fundo e cê é uma porta lá em fundo e loro vengono dentro e se fanno mungerá são quante por volta? qual é mungerá? 10 por volta 10 por volta loro vengono dentro se fanno mungerá uma vez que são monte se apre o cancello aqui e tornam vão dentro lá onde tem o seu consiglio de alimentação e a sala de repouso tem a medalha vêm lá também serve para você? eles servem porque quando chegam lá em fundo que tem os silos para poder comer a farina chegam lá tem o alimento onde ele liga o número e sabe quanta farina deve dar a mucca talvez talvez a aquela mucca deve dar 1,5 kg de farina ele quando 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 arriva lá legge o número 12 vedi que é legge o número e depois dê o na farina em base a que 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 colocaram eles colocaram os proprietários a Daniela que é aqui cê é Daniela Tchau Daniela, prazer! Aqui temos dois tipos diferentes de mucas. Uma é a macchinha e a outra é mais marroma. Aqui temos a bruna alpina, e depois temos a prisione italiana. Que é aquela branca e... Que é aquela peçada, branca e mica. Ci são outras ratas que são permitidas para produzir o parmigiano? Sim, temos a resana rosa, temos outros dois ou três tipos, que são praticamente meticidas. Toda a rede da sociedade são de construção familiar? Toda a construção familiar. Quanto é a mucas? 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 A mucas de 1.500, 2.000 quintais. Aqui estamos já em uma grande empresa. Questa com 170 mucas é considerada grande? Outra todas são 150, compresa mucas, monta e tudo quanto. E mucas, neste momento, são um tipo de 72. 72 capi mungitura. 6.500, quest'anno? 7.500 quintais de lato. Outra da casa. Cê dá precisar uma coisa. Que é que vêm allevada da pequeno quando nascono e vêm portada a ser grandes. Dois que depois vão fecondar com o toro ou fecondação artificial, onde chegarão a produzir parmigiano-rejano. As mochas que estão em esta sala, todas as filhas de que vocês vêm aqui, vão produzir parmigiano-rejano. Cada animal produz uma média de 20 a 30 litros de leite por dia. Agora que já conhecemos o local onde os animais vivem, vamos finalmente entrar na queijaria e conhecer de perto a produção do parmigiano-rejano. Aqui a Bárbara. Aqui os ragazzi. Tchau. Piacere. Michele. Casaro. Tchau Michele. Federico. Tchau Federico. Eu sou o responsável aqui. Casaro e vice-casaro. Vice-casaro existe, é isso? Vice-casaro. Michele e o seu filho Federico são os casaros, os responsáveis pela produção do parmigiano-rejano na queijaria 993. Mas esta etapa de produção nós vamos ver só no próximo episódio do especial Viva Emilia Romagna. Vamos conhecer todas as fases de produção, do cozimento ao amadurecimento, até a técnica de expertização, feita com o martelo dos especialistas, e a abertura manual de uma forma inteira de parmigiano. Inscreva-se no canal do Rio de Toscana para não perder o próximo episódio e os próximos vídeos. Ah, e lembre-se de deixar o seu joinha. Te vediamo alla prossima!